Vai levando, bate Kelvin Pintou o lançamento, espada pra brincar né É, bola perigosa ali aqui ó Se não tiver a comunicação O Barão também na expectativa Cobrança de jogadinha, saída, deu certo Gol, 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 gol Cobrança de jogadinha, cobrou a falta Saiu na costa da barreira Ação muito boa na cara do gol, não deu passo pra dentro Olha aí ó O Barão chegando, cruzamento pro gol Gol Da Tubarão O Barão Bola mais, é, 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 ó Essa bola nas costas tem que tomar cuidado, olha aí Tem Tubarão, chute cruzado Que é o De pé esquerdo Bem ali em cima da defesa Do goleirão daqui Paulinho Cardoso trabalha bastante aí com a galera Olha o Tubarão, cruzamento pra quem chega Chute travando pelo Deivão na hora de... Galera da bandinha não para, ó. Ó o Deivão, ó o Deivão. Vou colocar na bola em jogo, ó. Vem o Blumenau, ó. Dou o chute. Vem o Blumenau. E que belo chute, né, Gui? Pegou bem na bola. Deixa jogar individual. Aperta a marcação, Blumenau. Roubou o Pátio Pintal, segundo o defeito. Cresce o goleirão do Tubarão. Agora sim, né? Ou não? Agora voltou. Agora imagens ao vivo pra você. Vem o Tubarão. Gol! Do Tubarão. Na cobrança de volta. O Leirão com um baita de um chute ainda. E bela defesa. Olha a chegada do Tubarão defendeu. Você chegou a jogar no Tubarão ou no Blumenau? Olha o chute! Gol! Kelvin! Kelvin! Dessa vez deu certo, hein? Bateu no meio da rua, soltou a canhota. Kelvin! No cruzamento. Em cima da marcação. Deivão! Pegou muito. do que 선iała depois do que eu costumar a ativar uma coisa disponível. O que por seria? �ada? T ändern! Obrigada! Por bom ano, né?